No crime cê não vai constar, não consta não Pode ser que você conste, mas se for constar no chão Parado, imóvel, furado, estático Teoria pros playboy, nós do crime é bem mais prático Sistemático, catedrático, polêmico, pelo certo Falei o suficiente, não gostou, sai de perto Não rola, não cola, nós não se mistura A sua é 10%, a nossa é 100% pura Acabou sua visura, acabou sua procura Farinha ou dura, ou minhas palavras que a sua mente articula No seu auricular, nem de quilo é só chegado Nem fila vai enfrentar, pode vir com as graúda Nós tem troco pra drogar, um pitcher pra avisar Um pitbull pra defender, um leão pra te matar Mas só se precisar, se fosse vacilar Eu piso tanto no asfalto, que o meu pé já até fez calo Tô na pista atrás dos galos, dinheiro, seu nome embalo Só tô certo, eu não me calo, pois é errado, mas eu mistralo Nós é o crime, não no creio, os homens versus PM Eles apertam, nós não geme, vagabundo é verdadeiro que não teme Nem quando ouve o pranto na sirene A cada dia fui vencendo a batalha Dribando a tristeza e cortando na navalha Ventos percorrem nossa veia de emoção No caso que abala, mas meu rap não para Eu sigo em frente, prossigo no presente Humano consciente, que luta com a mente Vivendo no sistema de rotina prisional Cada dia passando, foi virando chapa ral Tia na zentrana é adianto de ladrão Balas que percorrem, faz a mente encher o pulmão Cepil e calculista pra agir e não falhar Se o tempo é rei, por que que eu vou me abafar? Cada dia passando, vivendo e aprendendo Big Brother Brasil na PCF foi só veneno 2010, motim e rebelião Amigo dos amigos, vários corpos pelo chão Carioca pensou, Michel organizou Tadeu ver me estupindo, a bomba que estourou Sangue escorreu, cabeça bandejão Em toda galeria tava com foca na mão A grande esperança de sair e poder mudar Quantas vezes o diabo veio pra me atazanar Veio pra me atazanar, veio pra me atazanar Para me atazanar O maior desafio da vida é vencer Eu paro, imagino e analiso o que fazer Com tanta tempestade que vem pra atrasar Eu paro, penso e vejo pra poder continuar Sei que é longa jornada com vara desilusão A vida nos ensina a vencer percepção Escolher a pessoa certa pra poder se encostar Ter família e emprego e daí poder gozar Saber viver a vida passou na televisão Novela é novela, a realidade é isso não Muitos lixam, um de louco, por eu pensar assim Cristo, Deus, não quero isso pra mim Cristo, meu Deus, não quero isso pra mim Cristo, meu Deus, não quero isso pra mim Amém Deus, não quero isso pra mim